FALTA MUITO Falta muito para chegar. Está quase. Estamos a caminho de onde? Está bem. E agora? Já falta muito? Está quase. Vamos ao autobahn? Tem que ser. Vamos buscar o borbulo? Vamos lá. Vamos trocar de roupa para ir buscar o borbulo? Para lá. Silêncio que se vai cantar o fado. Vamos lá. Estamos a virar 28 aqui. Pronto, está bem. Está assim meio... Sou meio desmaiado. Vamos começar esta merda? Não. Tu também estás já para aparecer nos vídeos? Não sei o que é que tu queres. Não, não, não. Está mesmo aqui a mandar aquele cenário para nós. Depois fazes um zoom. Para quê? E depois estás vendo talento? Senhor desmaiados! Hoje andámos aqui numa reliquia. Isto até... Ai, nossa senhora. Até cheirá novo. Cheirá novo mesmo. Andámos aqui numa perla branca. Da onda. Vocês não têm anúncio mesmo do que é isto. Isto já por si é máquina. E no estado que isto se encontra... Acho que vai ser difícil vocês encontrarem uma coisa. destas. O vídeo vai ser... Vai ser ao contrário. Normalmente. Eu faço sempre aquele vídeo. Com a musiquita e tal. Mas desta vez vai ser ao contrário. Porquê? Porque eu quero que vocês ouçam e prestem atenção. Aqui no... O meu amigo Pedro vai-vos dizer deste carro. que é para quando vocês forem ver o vídeo. Verem com o dobro da atenção. E vou vos despregar porquê. E vocês vão me perguntar assim. Mas o que é que isto tem de especial? O especial deste carro... É estar... 99,99999999... Original. Original mesmo. A única coisa que ele não tem de origem é o filtro e quase, quase, quase que o jetinho ainda o óleo do motor era de origem. Nunca o vai. Quase. Uma máquina. Ah, sim. Vai lá filmar aquele. O Pedro é que nos conhece, o Pedro é que nos conhece bem isto. Porque este carro até tem uma história engraçada por causa de vida à compra dele. Portanto, vou passar aqui. Olha, vocês não têm noção. A caixa disto é... Já por ser, é uma caixa da Honda de um B18 que é espetacular. Mas o carro está novo em tudo. Nos bancos, os bancos, a gente quando se senta, não tem aquela forma da posição. A esponja ainda está nova. A gente... A gente... É espetacular. Este é aquele tipo de carro que vocês tinham mesmo que ver e experimentar. Porque isto é espetacular. A condição disto é... É um carro. A direção é mesmo durinha, precisa. Os bancos. Vocês já sabem. E não acabei de falar. Pá, isto é confortável. Diz isso. E depois tem... Está completamente de novo. Vamos tentar passar a vez aqui ao Pedro, que eu estou com o fato de lardar e não estou dizendo nada de jeito. Pedro, conta-nos aqui o porquê da compra deste carro e explica-nos o que é que este carro tem em especial, porque eu sei que ele tem uma história super correira. Pá, aí entra o problema, é que este carro não tem nada de especial. Isso é o que torna um bocado especial. Então, eu vou vos dizer, não tem especial. Arranja um carro deles completamente de origem. Aí é que está, mas aí é que está. Pá, pá. Não, é bem que ainda fosga-se. Porquê comprar o Integra, com o V18-16, esta mistica toda? Em 2017, acho que foi o ano passado, o meu colega Hugo, muito obrigado Hugo, teve a gentileza de me deixar dar umas voltas no carro dele. Pá, até aí não há grande história. Uma coisa destas, com algumas alterações. Também direitinho e tal, mas com algumas alterações. Pá, até aí a história não complica-me muito, não há nada de elaborado. Andei no carro, sentei-me e foi o primeiro carro, eu sou um bocado esquisito em termos de posição de condução e não sei o quê. Foi o primeiro carro em que eu andei e disse, não, é isto. Pá, senti-me em casa, literalmente. E a posição deste carro, a posição de condução deste carro é mesmo excelente? Acho que foi feito mesmo para a pista? Acostumo a ser dizer que não dá para agradar a todos, mas pelo menos a mim encaixou com nenhuma luva e eu andei no carro dele e disse, não, 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 para lá, eu tenho que ter uma coisa destas. Qual é que era a minha única reticência? Eu nunca tinha andado em nenhum original. Ou seja, eu andava com aquela ideia de eu tenho que ter um Integra Type R, eu quero arranjar um Integra Type R, mas será que o carro é um bait desiludido de origem? Porque andei no carro dele e o carro dele, para quem conhece o Hugo, o Hugo Martins, sabe que aquele carro é um verdadeiro tesão de conduzir, o carro tem uma linhazinha e não sei o que, quando abro o VTEC parece que estou a soltar o demónio dentro daquele capô. Então eu tinha aquela resistência um bocado, pá, se calhar o carro vai me desiludir, o carro não tem nada a ver com isto de origem. Felizmente, uns tempos depois, tive a felicidade de andar num, completamente original, de um amigo meu também, e disse, não, ok, é isto, e para mim, pá, cada um faz o que quer com os seus carros, para mim é isto. O carro não precisa mais que isto para ser espetacular. Depois, um dia, o antigo dono deste carro vai a passar, pelo stand, um colega meu é vendedor, e spota o quê? E, um CRX, vermelho, 100%, IVT, 100% original, do meu colega, e entra, e pede para dar duas letras com o dono do carro, do CRX. Pá, história e mais história, não vou estar aqui a alongar muito o teu vídeo, porque a malta também não me quer ouvir, o que a ouvir é o carro. Mas também, mas há a malta que eu gosto deste tipo de conversa. Pá, essa malta, quando tu fizeres um encontro, eu participo, e eu conto a história para quem quiser, para quem quiser ouvir a história toda. Isto ainda se desenrolou, se calhar, há cerca de meio ano, puxa para aqui, puxa para ali, chegou-se a estar na iminência do meu colega ficar com o carro, chegou-se a ficar na iminência de ninguém ficar com o carro, até que um dia eu recebo umas chamadas e lhe diz assim, Como é que é, morão? Sempre que és o carro, eu gelei de cima a baixo, eu... Isto era de uma pessoa de idade? De idade? Depende do teu conceito de idade, mas tens um bocado mais velho que eu, estas questões são um bocado sensíveis. Não, por exemplo, era cota, era velhota? Tinha 60, 60 e qualquer coisa antes. Mas o homem quis vender o carro, porque não dava com o carro? Eu não abri muito esse tema com ele, mas à partida dá-me a entender que o carro, que ele já não conseguia tirar o usufruito total do carro, da maneira que ele gostava de usar o carro. Ninguém compra um carro destes para passear na nacional a 30h, 40h, 50h. O senhor cuidava muito do carro, se está evidente, mas usava o carro para aquilo que ele foi feito. Dá-me a impressão, a impressão que me dá é que ele já praticamente não andava no carro e se calhar quando andava, se calhar dava aquela dor no velho a-modelos e pronto, ficou naquela, assim pode ser aqui, ficou um bocado reticente, mas acabou por vender. E eu ralado, não é? A partir daí, quando eu fui buscar o carro, andei sempre com aquela coisa do, finalmente vou ter um íntegro Type-R, mas só quando o fui buscar é que me caiu a ficha. E o carro é aquilo que tu já viste, pá, não tem grande coisa para falar em termos de especificações. Porque o carro está completamente original, é a mesma essência. Por exemplo, para vocês terem ideia, e era aquilo que tu me estavas a falar um bocado, por exemplo, os pneus. Os pneus, isso é uma boa história que até a cor tinha para contar. Exatamente. É que os pneus são os de origem, não são os de origem que ele saiu de fábrica, mas... Este carro, este carro saia com um Potenza RE-010, que é um pneu que já foi descontinuado há 10 anos, ou perto disso. E o senhor chegou a 2006, 2007, acho que já foi em 2007, mas depois os pneus disseram assim, não, isto daqui já está na altura de trocar. Então o que é que ele fez? Em vez de comprar, sei lá, uns RE-002, um pneu qualquer desportivo, não. Então, pagou qualquer coisa na ordem dos 3 ou 4 jogos de pneus, por um jogo de pneus, para mandar vir um pneu exatamente igual ao de origem, do Japão. Mandou vir os pneus do Japão? Mandou vir os pneus do Japão. Isto deve ter ficado uma brincadeira do caraças. Ficou, ele mandou uma fatura, não convém falar, porque estamos, Portugal está em crise, e faz mal falar nesse tipo de valores, por um pneu que, neste momento, tu já viste os pneus, ele, desde 2007, não fez muitos quilómetros, então os pneus estão tipo com o rastro novo, a borracha já não é aquela coisa de pneu novo, mas o pneu ainda está novo. É como vos digo, há carros que, pá, acho que devem se manter assim, meu, porque isto, acho que, pá, eu nunca vi um Indica TPR neste, neste, por exemplo, a gente está parado agora, eu nem uso quadro, entende, e normalmente os ondas têm sempre linhas de escape, pá, e este carro está imaculado, imaculado, desde as alcantifas ao tablier, os bancos estão fenomenais, estão super novos, super novos, e mesmo por baixo, vocês vão ter a possibilidade de ver, vão tentar filmar ao máximo possível o carro por baixo, o cofre do motor, os plásticos, este carro está novo, 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 e isto vais mantê-lo assim. Sim, pá, mexer é, mexer é estragar, como disse há bocado, eu respeito o que cada um faz com o seu carro, pá, pá, mas, na minha maneira de ver, um carro como este, pá, que representa o que representa, é para muitos uma melhor atração à frente de sempre, tem uma suspensão, também, já deve ter reparado que a suspensão ainda está em boas condições. O carro está espetacular, e o carro conduz espetacular, o carro é super confortável, curva bem, a direção adora a direção que é dura e precisa, e a travar, o carro trava altamente, altamente, E já suspetaste aqui alguns quilómetros, porque ela até tinha menos. Foi, eu comprei o carro com 63 mil e qualquer coisa. 63 mil, de que ano é que ele é? 98, agosto de 98, opá, e agora está com 67, 270, deve ter feito aproximadamente 4 mil, pá, nos primeiros tempos, eu se calhar, se disser que no primeiro mês fiz, pá, 2, 2 mil e qualquer coisa a quilómetros, não estou a mentir, porque é aquela coisa, bem-frente, bem-frente, o gajo comprou um carro que já quer, sei lá quanto tempo, quer andar, quer andar. E foi logo, mal que tiveste, foi logo, nem foste para casa, a dormir. Foi, quase, quase, quase. Carro, é, pá, era, é, há carros que, que eu experimento, gosto e, pá, e, porque eu não sou fanático por marcas, gosto de conduzir e gosto de carro, mas há carros que eu experimento e eu, eu queria levá-los para casa, e este era um deles, não pela performance, porque eu já conduzi carros, melhores que isto, sem, eu digo, sem qualquer problema, mas eu não, não sou deficiente de marcas nem nada, já conduzi carros, melhor que isto, já conduzi ondas, com melhores performance que isto, de longe, de longe, só que este carro, meu, eu, eu bato mal, porque eu nunca, nunca, primeiro, é a primeira vez que eu estou a conduzir um Integra, completamente original, já conduzi outros, mas tinha um material e é super divertido, eu não posso dizer que não, pá, mas encontrar um carro deste, nas condições que este está, ah pá, isto, eu acho que, eu não, eu, 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 principalmente, nunca vi uma coisa destas, pá, não sei, como tu estás dentro, estás dentro de ondas, deves conhecer mais malta do, ai, como é que o gajo conseguiu meter aí o carro? Mesmo, no meio das aros, pelo menos, parece que está toda a gente bem, ao menos isso, olha a vir aqui à direita. Tu que estás mais dentro da malta dos ondas, deves conhecer, eu, eu não consigo, eu nunca vi, nunca vi um, um, já vi, já vi alguns ondas direitinhos, mas Integra, olhem isto, no paralelo, barulhos, zero, eu nunca encontrei um Integra, um Imaculado, como é que está, assim, a cena, quando eu me sentei, ainda senti aquela, aquela esponjazinha dos ondas, eu, o que é isto, meu, é que o carro ainda tem aqueles cheiros, parece-se de novo, meu, não, não, isso dá um gozo extra, eu não, como sabes, este carro não é dia a dia, então, eu ando com o carro, geralmente, ao fim de semana, quando não ando todos os fins de semana, é raro não andar, pelo menos, duas em duas semanas, então, pá, quando já, quando vou conduzir o carro, já vou com aquela coisa, eu quero conduzir, eu quero ir ao Vitec, quero, 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 quero conduzir aquele carro, e quando entro no carro, vem aquele cheirinho, cuidado aqui, vem aquele cheirinho a carro novo, praticamente, porque é, o carro tem o cheiro característico da marca, estás a perceber, é, o cheiro característico dos ondas, e, para entrar no carro e vir este cheirinho, depois já ter o carro, já ter o carro quente, a termos de cheirar o túnel de Águas Santas, pá, isso, então, é ser a gente do topo de bolo, é, ouvir aquele BR, é, 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 como te digo, eu estimo o carro, o carro é para ficar original, mas o carro é para usar, o carro é para usar, meu, se eu quisesse um carro só para, só para estimar, qualquer coisa servia, meu, além do, do, do carro original, ter umas performances, jeitosas, isso, o carro, para mim, é lindo, é lindo, eu não consigo, eu não consigo olhar para o carro, e dizer, e pá, não gosto disto, e, eu adoro mesmo, estas linhas, adoro, o carro é lindo, há carros que eu olho, pá, não gosto daquilo, mas, este, pá, este modelo é lindo, e eu, principalmente em branco, adoro, adoro em branco, é isso, quando eu, quando eu decidi comprar um interior, tinha de ser branco, meu, eu gosto muito, vermelho, pessoalmente, não gosto tanto, preto, gosto, continua, 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 hum, mas tinha de ser branco, este carro é em branco, acho que em branco é qualquer coisa, acho que é a cor dos Type-Rs, para mim, há de haver quem goste mais de preto, quem goste mais de vermelho, para mim é branco, estavas a falar um bocado da performance, eu digo que este carro não deverá estar muito longe da potência máxima que ele pode ter, tendo em conta, o peso que tem, o autoblocante, não sei quem, não sei o que mais, o carro tem aproximadamente 190, 192 cv, traz autoblocante de origem, os 192 cv ou 190 cv que o carro tem de origem, eu acho que é o ideal, talvez em estrada aberta, ele pudesse ter mais cavalos e usá-los, mas se pensares em nacionais curva contra curva, pá, é isto, é isto, se tivesse mais, mais dificuldade, ias ter a meter a potência no chão, e esse é o problema que eu tenho, pessoalmente com preparações em que o salto põe com muito, muito, muita carga, é o facto de não conseguir meter a potência no chão, ah, mas isto tem B-TEC, tem B-TEC? Acho que tem, vai lá. Este foi o mesmo de origem, esqueço, mas ouvir isto a barrar outra vez, isto foi espetacular, não está alívio, puxas, aquilo lá, direto? Espero que tenham gostado Vejam então depois O vídeo que vai Se seguir Vejam com atenção e vejam Os permonórios que o carro está Imaculado Certo malta? Um abraço, fiquem bem E curto E curto E curto E curto